Você lidera uma iniciativa que atua no desenvolvimento sustentável da Amazônia e no fortalecimento de organizações da região? Então, o mapeamento Caminhos para a Amazônia é a oportunidade para se apresentar e se conectar com investidores e potenciais parceiros. Vamos dar destaque para as iniciativas que atuam no desenvolvimento, investimento e financiamento de organizações sustentáveis atuantes em toda a Amazônia. São muitos benefícios em participar. Visibilidade, possibilidade de participação em eventos e programas e muito mais. Confira as vantagens e acesse o site ppa.org.br barra Caminhos da Amazônia para mais informações. Participe do mapeamento Caminhos para a Amazônia. Inscreva sua iniciativa até 10 de julho de 2022. Inscreva sua iniciativa até 10 de julho de 2022. Inscreva sua iniciativa até 10 de julho de 2022.